He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é seu! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Vai se fuder, porra! Vamos só! Marote! Ah, mega! Só aqui, ó! Só mijando bomba, ó! Eu tô só tranquilo aqui, ó! Caralho, véi! Tá legal que os caras são do nazismo, né? Porra, morri, véi! Eu tava com arma boa do caralho! E acabei tomando no cu! E soca a bomba no seu cu aí, Gilson! Ataca a bomba! Vai se fuder, porra! Brincadeira, porra! Já era, já era, já era! Caralho, o cara me deu um Hadouken, doido! É! Vai lá, já era! Já era uma porra! Tá tranquilo, tá tranquilo! Só abaixar, imbecil! Só abaixar! Não, fudei, eu morri! Caralho! Porra, não dá, não! O bicho tá... Possesso! Ele tá possesso! Porra, viado! Meu pastor, a gente tem deficiência! Caralho! Caralho, meu! Caralho, foda! O cara me desintegrou! Como é que o cara ganhou zero? Acabei meio nessa porra aí! Tô jogando bomba aqui, filho! Que nem imbecil! Já era, matamos! Uma fase, hein? Já zeramos, já? Ou falta uma? Falta uma! É a última agora! Malacai! Você acredita, velho? O bagulho tá bugando, tá lagando, velho! É, dá pra cair na fase não! Não pode cair na água não, senão eu dou merda! Isso aí, ó! Ah não, essa daqui é a última fase 5! É? Ela começa no gelo, depois ela vai pra parte lá do exército! E eu lembro lá! Não lembro nem quem sou eu! Imagina qual é a última fase! Ó, o mendigo tá aí! O mendigo tá zoeiro aí com a porra! Porra do... Ê! Caralho! Caralho doido! Chegando tá travando aqui! É! Tá bugando, filho! O bagulho aqui! Numa mil e setenta no mundo! Que de jeito! Que de jeito! O cara tem que, o cara tem que avançar, Jus! Caera! Bora, bora, bora! Eu queria, eu queria uma arma, velho! Aí, chegou no boss! Então, boss, ó, rebenta, porra! Calma, 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 calma! O cara, o cara tá zoeiro aqui, ó! E o bicho matou um doido, velho! Filha da puta, meu irmão! Vai, ele, ele... Vai, ele, ele... E aí, porra, aí, qual é a cor meu? Free Willy! Uh! Qual é, finalmente, qual é a lore do... dessa porra desse jogo, hein? Faz muito tempo que eu vi um vídeo do do... Very Easy Zangado Ah, velho É uma bagunça da porra, velho Não tem muita lógica, não Entendi, mas... Só vai-se embora, só vai-se embora A armadura dá tiro, velho Não, já era, morremos, morremos Eu já, eu já, eu já passei Eu passei fatiando geral aqui, viado Ah, eu tirei porra, ai, caralho Passamos, passamos, automático, automático Ok Vamo lá, vamo lá, vamo lá Caralho Eu só, eu só chego pra dar facada, velho O amigo é pra se arrombar Foda até o diretor O bom é, o bom é que esses contos no infinito Tá jogando igual imbecil aqui, né? É Pode abrir um canal só pra jogar isso aqui, véi Caralho, agora é Ali de novo, véi E o bagulho mata se você... Caralho Tem que matar de louro essa porra Essa gozada que ela dá em ti aí, te mata Devo de ti, ela vai criar uma criança em você, que você é mulher Comi o meu grelho aqui, então? Aí dentro É isso aí, é isso aí Também, também O nome grelho é um puta nome escroto da porra, né, véi Eu ia chamar pinguello, pô Pinguello, pinguello Aqui em São Paulo, pinguello é pinto de criança, véi E é, véi É, pô É Aí dentro Esse pinguello aí que você gosta, eu não ganho não Caralho O cara O cara vem nessa urrateira, filha da puta, sujo Eu tô só aqui, ó Eu tô só correndo Aí você errei, amigo Caralho doido, caralho doido Não tem como não, véi É muita informação, véi Não dá, não Vou com a loirinha Vou com a loirinha, entendeu? Porra, véi O cara vem como? Que nem você aqui, ó De quatro Dentro de ti, é mega É, brincadeira Eu tô... Agora que eu descobri a malícia aqui de... De matar os caras Eu vou correndo que nem imbecil E vou só atirando, véi Quem vier, eu tô facada Atua agora, véi Tem calma, tem calma, tem calma, tem calma Que nem tudo tá perdido Minha arma acabou Rapaz, aqui é um punheta de botão do caralho, tá ligado? A mão já tá como? Tem dinite toda Aquele leve vai atacar, mega Isso aí, ó Tem um F ali Um F de foda Foda, Lu Caralho Com o Flameshot E o bicho fica... Os bichos pegam fogo, viado Caralho, Flameshot é foda, porra Caralho, véi Na facada só levei uns cinco Porra, lasquei-me Levou cinco, véi Uma facada só, véi Caralho, ele não fala de rola Você é fiado pra pôr, mano Eu quero lhe ajudar, véi Eu quero lhe ajudar, filho O Flameshot levou cinco Até eu entender a merda que você tá falando Caralho, véi Esse time morreu Essa arma é muito louca, meu irmão Pronto Uma facada só, mas tem quinze ali O bagulho é o cara correr e andar, véi Aliás O cara correr atirando, pô O esposinho que eles atiram que vem devagar é pior do que os rápidos, mano É, o rápido é melhor que dá pra você desviar logo, véi Caralho, cagada Porra, vai tomar no cu Esse albino aqui é foda, véi Porra, fodeu, agora era tudo que eu precisava Era alien Caralho, véi A puta não ajuda a gente, né, véi É isso aí, ó Dá facada, dá facada, dá facada Ó, eu tô morrendo a mais de meta aqui, véi Cê viu só, véi A chuva de... De prata em ti, né, amigo A merda ali, ó Pega a merda ali, amigo Se o cara pega a merda, acontece o que aí, o cara morre, hein É, pontos, ó, porra Quando o cara pega a merda, é ponto, véi Que bosta, véi Agora eu falo... Agora eu falo a criança Agora eu falo a boss